Voltamos a apresentar Programa Multimídia Senhoras e senhores, Sociedade Cratense e mais sociedades que sempre comparecem nesta festa, Sociedade Caridiense. Hoje o Crati Penestude realiza mais um Carnaval da Saudade na sua nona edição. Acabamos de assistir aqui as homenagens ao nosso brilhante músico Abdoral Jamacaru, cujo tema de nossa festa é uma música que foi composta por ele, são lembranças do Carnaval que passou. E também ao ilustre falecido em memória Zé Malha, que foi aqui também representada por sua filha. Então a todos vocês, o Crati Penestude quer agradecer antecipadamente a presença, porque vocês verdadeiramente é que fazem o Carnaval da Saudade. Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL Programa Multimídia Carnaval da Saudade Aqui no Crato, grande festa E aqui ao meu lado, Arinilton da Cruz Da Biofit, Arinilton Uma satisfação tê-lo no Multimídia E você tá com um condicionamento muito legal Pra aproveitar o Carnaval, não é Arinilton? Quem tem sangue laranja Tá em dia É isso mesmo Marcelo, olha Nós preparamos o pessoal hoje pro Carnaval Certo que também não seria diferente Tem que estar preparado pro Carnaval também Sangue laranja, como sempre Maravilha E a gente viu no Cariri Shopping Agora essa semana vai ser especial, não é? É, muita coisa aí pro Carnaval Ritmos, Zumba Isso mesmo, no Cariri Shopping Última semana de preparação pro Carnaval Lá na Biofit também Então preparar o pessoal do ritmo de Carnaval Ritmo, Zumba Tudo de Carnaval Pra o pessoal com coreografias Pra o pessoal tá afiado pro Carnaval Maravilha E quem ainda não é sangue laranja Precisa conhecer a Biofit Isso, tá convidado pra participar E ser, ó Sangue laranja na veia Orgulho de ser sangue laranja Orgulho de ser sangue laranja Valeu, obrigado Boa festa, Anil Obrigado e boa noite a todos E vamos participar em sangue laranja Valeu, valeu Eu sou sangue laranja E você, Biofit Aqui também No Carnaval Da alegria No Carnaval da saudade No Crato Vem,칠ão Vem agregar meu ponto Benchat Vai! Eu quero kancheiro Eu quero kancheiro Eu quero apegar Eu quero a minha vida e o sinistro de amor, amor, quero amar Eu vou te amar dos seus céus, que a minha vida não Eu vou te amar dos céus, que a minha vida não morrer Eu vou te amar da varinha, de cantar, de fia, de energia Que os filhos me cantam, sim Eu vou te amar dos cairos e da vida, sim Eu vou te amar o Senhor, meu nome Eu vou te amar do Senhor Nunca não me conheci desde mim perdi na base. E não verá mais os meus céus venirem Depois da boba e nem ferramadas nas caixas do céu Um pouco acabado a varia sentido a mequina E a magia no chique, nesse ganante Não verá mais os meus céus venirem E não verá mais os meus céus venirem E não verá mais os meus céus venirem Sem poder, sem poder, sem poder, sem lugar Do bem do lado do Brasil Eu quero fazer, eu quero fazer Eu quero uma América Eu quero uma menina que me ensina E não te ensina o valor do verão E não me enganava os seus céus Eu quero uma América Dos próprios erros E não me enganくar E não me enganava os seus céus Eu quero uma América Eu quero uma América Eu quero uma América E eu quero uma América Eu quero uma América José faire, Jornal Eu quero uma América Você é o grande flavour Eu quero uma América do Brasil O Pé-a-pa das Sander O Pé-a-pa das Marinhas O Pé-a-pa das Marinhas O Pé-a-pa da Bahia Sem tanta filha Cria na xia Filhos de cante O Pé-a-pa das Sander O Pé-a-pa do Senhor Do homem O Pé-a-pa do Cê-eu Sem ter Você não tem, você não tem, você não tem, eu não tenho prazer Programa multimídia diretamente do Carnaval da Saudade, aqui no Crato, e Carnaval é saúde, e ao meu lado, doutora Andréia Maia Landim, ela que é cardiologista, mas também trabalha com aqueles obesos, não é doutora? Que precisam perder um pouquinho de peso, boa noite. Boa noite, tudo bem? Quer dizer, trabalho com obesos, com sobrepeso, com atletas, com pessoas que querem ganhar massa muscular, ou seja, trabalho com nutrologia, e então assim, trabalho em parceria com o pessoal das academias, da R3, da Biofit, que são pessoas que realmente estão procurando se cuidar. Maravilha, e esses cuidados são necessários, não é doutora? Que afetam o coração. Sim, com certeza, logicamente que a gente vê que o pessoal começa a se cuidar, começa a diminuir o uso de medicações, começa realmente a ter uma qualidade de vida melhor. Maravilha, e nessa época do Carnaval, todo mundo quer estar muito bem cuidado. Sim, exatamente, porque no Carnaval vem alguns excessos, e assim, é necessário se cuidar antes para poder estar preparado, né? Doutora, deixa o telefone de contato. 999-0018 Valeu, obrigado, boa festa. Obrigada, para você também. Fique ligadinho, programa multimídia, Carnaval da Saudade, aqui no Crato. Cobertura, programa multimídia. Fique ligado, boa festa. 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 Vem, limita seu coração Seu amor não posso esquecer Se da alegria pode também sofrer